O seu amanhã será melhor que hoje Olhe pra pessoa que está do seu lado e fala assim O seu amanhã será melhor que hoje Essa canção, ela é muito especial, não por esse sentido Mas é que assim, foi igual a Paloma falou Não importa o que você esteja passando, Deus está contigo Sabe, o seu dia pode estar no diabete Igual a gente usou esse termo na pregação, né Miriam? Diabete, dia mau Hoje você não queria estar aqui, você não queria fazer nada Você não tem dinheiro pra ir viajar E se de repente você pensou A igreja vai ser um rolê, a igreja vai ser um momento, vai ser um negócio Mas eu quero falar um negócio pra você Deus te trouxe aqui pra você ouvir isso O seu amanhã será melhor que hoje Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim O meu amanhã será melhor que hoje Olhe para alguma pessoa que você não olhou ainda Aponte como se fosse um profeta e fale assim O seu amanhã será melhor que hoje Vamos adorar ao Senhor Jesus Vamos adorar ao Senhor Jesus Vamos adorar ao Senhor Jesus Vamos parabéns Vamos adorar ao Senhor Jesus Escute assim, ó Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou dizer Deus não dá prova maior Do que possamos suportar Seu amanhã será melhor que hoje Seu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Seu amanhã será melhor que hoje Seu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar 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 Está sofrendo Mas escute o que eu vou dizer Deus não é o como maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor Que hoje Teu amanhã Teu amanhã será melhor Que hoje E verão E verão Para ver O que Deus Será melhor Será melhor Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Será melhor E hoje E verão E verão Para ver Pega a sua mão para o céu e cantiza Meu amanhã será melhor Diga isso, meu amanhã Meu amanhã será melhor Diga, vivei Vivei para ver O que Deus irá Levante suas mãos para o céu e diga isso, meu amanhã Será melhor Diga, vivei Meu amanhã será melhor Diga, vivei Viverás Diga, vivei Meu amanhã será melhor Diga, vivei Meu amanhã será melhor Diga, vivei Meu amanhã será melhor Diga, vivei Que hoje Viverás Viverás Quero compartilhar uma palavra muito breve com vocês Tchau 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 Tchau